Oi gente, é domingo, é meia noite, claro, é Rede CNT com o programa Tati Show, primeiro programa de 2021, olha que delícia, por isso fiquem ligadinhos porque o programa hoje está para lá de especial, o programa Tati Show está no ar. E eu já quero começar esse programa, esse nosso primeiro programar de 2021, brindando esse ano que está chegando com muita energia positiva, chamando ele para apresentar esse programa especial junto comigo, meu parceiro Gregorio e Márcio, bem-vindo, como é que foi aí de fim de ano? Bem-vindo Tati, obrigado, foi ótimo, foi muito bom, foi um ano que a gente está aqui esperando realmente com muita vontade e que tudo já deu certo. E agora a gente tem um arquivo confidencial, vamos dizer assim, para um grande artista que está nos acompanhando também lá do outro lado pelo telão, porque ele está fazendo outros trabalhos, só que ele não sabe, ele vai saber agora, porque ele está achando que a surpresa é para você. Quer dizer, então armou certinho. Certinho, a minha comparsa está ali do outro lado, que é a Silvia Gomes, e eu quero falar dele, radialista, produtor, apresentador, cantor, empresário, multimídia, além de tudo o nosso diretor aqui, então eu preciso falar que a homenagem é para você, Dário Magalhães, que surpresa, ele está achando que homenageado era você, ele estava me esperando para falar para você. Homenagem merecida, ele é top demais. Não, é? E a gente já vai começar, é, olha, tanta gente, mas tanta gente que quis falar para ele, que nós vamos dividir em dois especiais, serão dois programas em homenagem aí aos testemunhos de pessoas que querem ele muito bem, porque pessoas queridas são assim, né? Ele é muito querido. Muito! E tão queridos quanto essa dupla que eu sou apaixonada, que já esteve aqui no programa, que vai abrir esses depoimentos de hoje, Caju e Castanha. Solta aí, Silvia. Alô, meus amigos, aqui quem fala é o Caju. E aqui quem fala é o Castanha, a dupla Caju e Castanha está aqui para falar desse grande amigo, grande irmão, Dário Magalhães. Exatamente, Castanha. E parabenizar a Tati Alencar por esse arquivo confidencial e essa homenagem bonita aí para o Dário Magalhães, merecidamente. Tati Alencar, você está de parabéns, porque o Dário a gente conhece de muitos anos. Dário Magalhães é um cara maravilhoso, gente fina, um cara que respeita as pessoas, respeita os artistas, quando chega lá, não é verdade, Caju? É verdade, somos bem recebidos, não só a gente, mas todos os artistas que passam por aí pelo Dário Magalhães. Com certeza, e o Dário Magalhães merece todo o respeito, merece todo o carinho de todos os artistas e da dupla Caju e Castanha. Com certeza. Dário, parabéns, você sabe que a dupla Caju e Castanha tem orgulho em ser amigo seu. Tem uma história do Dário, a gente teve uma vez lá para gravar, então já vem para o almoço. A gente foi, só que o Dário também mexe com padaria, né? É verdade, rapaz. Rapaz, quando deu uma hora da tarde, a gente estava com uma fome, mais daquela. Tem sido uma fome, rapaz, aí Dário, espera aí, o almoço está saindo, que a povo lá vem Dário com um prato de pão. O Dário não estraga o meu resto de tarde, não? Mas é um cara maravilhoso, tanto ele como o Silvia Gomes. É verdade. Pensa num cara bom, divertido, gente boa, né? Gente fita. Mas depois ele pagou o almoço. Depois ele pagou, foi, foi, foi. Depois ele pagou o almoço, né? Aí foi só a entrada, como se faz, né? Foi só a entrada de vagazinho, né, Dário? Mas depois o almoço veio. É verdade. E esse cara é maravilhoso. Dário, um beijo no seu coração, que Jesus continue lhe abençoando cada dia mais. E minha amiga Tátia Lelhar, mais uma vez, parabéns por essa homenagem maravilhosa. Tátia Lelhar, você está de parabéns, né? Porque fazer esse arquivo confidencial para o nosso amigo Dário, foi tudo de bom. E a dupla Cajinho e Castanha não poderiam ficar ali fora. Com certeza. Esse aí é Rita Cimba. E bota o pandeiro para ele. Que Jesus abençoe vocês. Amém. Vamos embora. Vamos lá. Um abraço do Cajinho. E o outro do Castanha. Fique com Deus. Amém. Que maravilha. Para você, viu, Dário? Ele está ali acompanhando e rindo. Está achando engraçado, porque para ele foi surpresa mesmo, né? Muito bom. Olha a cara de surpresa dele. Muito bom. E para a gente continuar esse depoimento, essas homenagens, tem também, Dário, fica aí, você vai ficar o programa todo com a gente, com homenagem para você. O depoimento da sua amiga, a Elisabeth, amiga de infância. Gente, olha que bonito isso, né? Lindo. Olá, meu amigo Dário, tudo bem com você? Aqui, um beijo grande para você desde Barcelona. Todas felicidades para você. Te quero bastante. Aqui recordando sempre a nossa adolescência. E até hoje essa amizade permanece, apesar da distância. Está sempre aqui guardado no meu coração, tá bom? Com muito carinho. Um beijão para você. E te quero muito. Você sabe disso, né? Tchau. Muito show. E também, encerrando esse bloco, Raíldo Liberato, outro amigo. Cada testemunho mais bonito que o outro. Está gostando, né, senhor Dário? Só tem uns tops aí, né? Falar de quem você gosta, falar de pessoas honestas, é a coisa mais fácil do mundo. E falar do Dário é muito fácil. O Dário é uma das pessoas mais gente boa que eu conheci. Eu, quando eu estive em São Paulo, saí aqui do Norte para trabalhar com produções, né? Representando alguns artistas, fui apresentado ao Dário pelo cantor Fernando Santeiro. A primeira vez que eu vi o Dário, a gente se cruzou, parecia que eu conheci o Dário há vários anos, sabe? Foi tipo um amor, primeira vista, de amizade. O Dário é uma pessoa mais gente boa que eu conheci. O Dário é uma pessoa que tem um coração enorme, gigante. O Dário nunca diz não para ninguém, está sempre portas abertas, sempre acolhe as pessoas, sabe? É um cara que nunca vi ele mal-humorado, sempre sorrindo. O Dário deu a mão para muita gente, muitos artistas, sabe? Deveria ser mais reconhecido pelos artistas. O Dário está sempre à frente das coisas. Eu lembro que, quando surgiu o YouTube, o Dário já estava pensando em montar um canal de televisão no YouTube, para você ver como o cara é inteligente demais. Então, é fácil falar do Dário. É muito fácil mesmo. O cara como ele é fácil, sabe? Não tem defeito, sabe? Então, eu queria dizer que o Dário é uma pessoa gente boa demais. Ah, meninas, obrigada. E é só o início, viu? E para a gente brindar esse primeiro bloco, quero agradecer a todos vocês aqui que estão falando, e em especial a vocês, Caju e Castanho, que eu sou apaixonada também. Beijos com barulho, obrigado por estar sempre aqui participando. E vamos conferir, Dário, um clipe em homenagem a você, de alguns trabalhos, enfim, vamos conferir inclusive a música dele, que é sucessaço, hein? Solta aí, daqui a pouco a gente volta com muito mais homenagem para o Dário Magalhães, DM Estúdio, TV Transão Paulo. Aqui estou, lembrando o nosso tempo. É tão difícil esquecer muitos momentos. Eu te amo tanto seja como for, Eu te ofereço para sempre o meu amor Vou tentar amar só você Vou tentar Não posso te perder Amor, vou tentar Só te peço Outra chance Para mim Me dê a mão Vamos juntos Até o fim Não te juro Que um dia vou mudar Mas te prometo Pra sempre te amar Vou tentar Amar só você Vou tentar Não posso te perder Amor, vou tentar Meu efeito É te amar demais Esqueça tudo O que ficou pra trás Mas vou tentar Amar só você Vou tentar Vou tentar Não posso te perder Amor, vou tentar Vou tentar Amor, vou tentar Amor, eu vou tentar Amor... Legenda Adriana Zanotto